Paredão não, paredaço. Bruna, Gustavo ou Paulo André? E hoje, depois do Lugar ao Sol. Joguinho da discórdia e todo mundo com a língua afiada. Amiga, eu não consegui escutar as coisas e ficar calada. Quem quiser falar algo pra não falar na cara, tá? Seja no VIP ou na Xepa, sempre tem torta. A de climão. Eu queria falar nada não, mas a coisa tá feia. Obrigado.